Bom dia, bom dia a todos. E quero deixar claro que o nosso secretário do estado de reserva está dando um apoio mesmo aos povos e a base a vocês também. E nós já mandamos o nosso projeto, hoje ele vai lá fazer uma visita lá ao novo, ao estado e ao ginásio e ver o que pode ser feito. Inclusive, quanto ao alambrado, realmente nós temos muitos discípulos que estão realmente precisando do alambrado, tráfico, impede muito. Então, nós estamos ajudando dentro do Rio, podemos, através da prefeitura municipal. Mas este ano, o esporte, até agora esse ano, o esporte, a barra de São Francisco, ele está fazendo, principalmente com os alunos, através de campeonato, o Chacoca, o Cabral e o Paulinho, que estão diretamente. E agora, principalmente com os campeões do futuro, trago para vocês, vereadores, esse campeão do futuro, ele vai abrir uma porta muito grande para os alunos, para os unidos também, do interior. Então, isso aí vai ser muito importante, parece que vai ser agora, em setembro, não vamos começar a funcionar. Então, nós queremos agradecer a tradução e olhar para a nossa reforma, agora, do estado e do ginásio. Muito obrigada.